Se não vai Você quer me biografar Mas não quer saber do fim Mas se vai Você pode ir na janela Trace a morena no sol Que não quer anoitecer E ao chegar no meu jardim Mostro as flores que falei Vai Sem duvidar Mas ainda faz sentido Vem Até se for Bem no final Será mais lindo Como a canção Que um dia fiz Pra te brincar Você pode ir na janela Essa é a morena no sol E não quer anoitecer E ao chegar no meu jardim Mostro as flores que falei Você só me fez mudar Mas depois mudou de mim Que um dia Eu já não tenho Música Se inscreva no canal. Amém. Acordei de um sonho bom que eu queria gravar Pra poder mostrar pra alguém que pudesse apontar De onde vem esse anjo com quem sonhei Reconheço aquele olhar e o que havia em volta Mas se é tão familiar, quero essa resposta Quem mandou esse anjo com quem sonhei Diz pra mim Ela veio e linda me tirou pra namorar Mas foi só um beijo que fez me despertar Quero reprisar o sonho bom De onde vem tão angelical? E é por isso que sonhei Ela veio e linda me tirou pra namorar Mas foi só um beijo que fez me despertar Quero reprisar esse sonho bom Que foi só um beijo que fez me despertar Que foi só um beijo que fez me despertar